O Plano Safra deste ano vai contar com 136 bilhões de reais. Desse total, o Banco do Brasil vai destinar 70 bilhões para operações de crédito. O valor divulgado hoje é cerca de 14% maior que o volume da safra anterior. Dos 70 bilhões de reais que vão ser destinados pelo Banco do Brasil para operações de crédito rural na safra 2013-2014, 13 bilhões e 200 milhões de reais vão financiar a agricultura familiar e 56 bilhões e 800 milhões vão atender a agricultura empresarial. Os recursos estão disponíveis a partir desta segunda-feira. 94% do valor total vão ser repassados com juros de meio a 5,5% e em alguns casos os prazos de pagamento passam dos 10 anos. Nunca houve, na verdade, uma condição de crédito como está havendo hoje, nunca houve uma disponibilidade de recursos tão grande como nós temos nessa safra. Praticamente tudo que o produtor quiser financiar tem esse plano safra. Os recursos podem ser utilizados, por exemplo, para construir ou ampliar armazéns e também para instalar sistemas de irrigação. Então, vamos lá.